DJ fica impressionante O charme que ela tem, o jeito que ela vem É bem mais empolgante Tá durinha, neném de saúde, tá bem A tua estima dela tá gigante Moca linda e o batom vermelho Aquele olhar de amante E só fuma na plate Já pensou? Nesse avião, eu na direção Minha vida eu ia zerar Fica tranquilinha, se por ironia Seu ex-namorado vir surtar Só vive o presente Que as mais lembranças foram feitas Pra deixar falar Ai, ai, ai Glamourosa Rainha do funk Perigosa Te levar de arte gostosa